Fala aí pessoal, aqui é mais um vídeo para vocês de T-Simes e eu vou se ver, ó, eu tenho dois mil reais e eu vou ter que gastar esses dois mil reais, com o que? Comprando um berço, porque eu estou fazendo uma missão que é um sim, meio que é a missão do bebê, aí tem aqui, compre um berço, ó, compre um berço, veja, aí tipo, vê, um berço na loja é tudo caro, um berço é dois mil reais, um berço de madeira é cinco, berço amarelo é ouro, um berço daqueles negocinhos, como assim, vou comprar um berço, um obter, parabéns pela compra, tá, ela já concluída, deixa eu baixar um contato, e, adicione um recém-nascido, é agora, é agora, vamos lá na casa dos dois, E a gente vai adicionar um recém-nascido, e eu não tô ligando muito com o padre ainda, porque eu mandei eles cinco trabalhar, menos eles dois, tá, que são os pais, e eles cinco, que é isso aqui? Ai, que susto, ó, ó, eles daqui, ó, peraí, eles daqui, ó, já são casados com o jovem, porque eu tava gravando, aí, parou de gravar o casamento deles, então, desculpa, gente, então, vamos lá, deixa eu vir aqui, ai, tem agora como... O bebê, meu Deus, tá, vem cá, vai ficar aqui, porque eu gastei dinheiro até umas horas nesse cartinho aqui, colocar assim aqui no meio, agora se ele me pedir pra cá, agora eu vou me adicionar, ai, Demora muito, não sei, 23 negocinho desse, pra, não tô cagando dinheiro, enquanto eu tô realizando as vontades dele.